Olá amiguinhos! No desafio da cozinha de hoje, vamos montar uma mesa repleta de docinhos para o aniversário da minha amiga! Eu já encomendei vários doces da confeitaria Brinque Mais, mas para completar a mesa, eu mesma vou assar uns docinhos lindos e gostosos. Brinque Mais! Um mundo de imaginação! Vou começar pelo doce de chocolate. Vou fazer duas bolinhas de cada uma dessas massas. Mais um pedacinho. Vou colocar com cuidado. Prontinho! Agora vamos para os outros dois. Esse será de baumilha. Amassa a massa. Mais um pedacinho. Com cuidado. E o último será de morango, com essa massa rosa. O último doce. E pronto! Pronto! Agora é só colocar no forno. Olha! Estão prontos! Esses são os docinhos mais lindos que eu já vi. Estão muito felizes! Minha encomenda de doces deve ter chego! A caixa é linda! Os doces devem estar deliciosos! Vamos abrir? Vou colocar esses aqui do lado. E vamos ver os doces. Nossa, que lindos! Tem vários doces! Eu adorei! Temos o bolo, bolos com frutas e essas rosquinhas. E esse também! Vieram quatro docinhos. Um, dois, três, quatro. Vou começar a decorar o bolo. Vou colocar a letra A, que é a primeira letra do nome da minha amiga. Ela se chama Ana. Vou colocar esses dois bolos aqui. E acho que vou deixar os donuts na caixa mesmo. Assim quem quiser pode vir pegar. Eu adorei! A minha mesa ficou muito linda. Tenho certeza que a minha amiga irá amar. Obrigada por me acompanharem nesse dia tão especial. A gente se encontra na próxima brincadeira. Tchau!